Bom, primeiro nós estamos trazendo um legado bem interessante do trabalho na RioMas20. É um trabalho da RioMas20, um trabalho pioneiro e toda aquela parte que foi desenvolvida de catalogar os eventos, de coordenação, de integração, de articulação, nós estamos trazendo também para a Copa das Confederações. Só que na RioMas20 nós constituímos um destacamento de defesa cibernética dentro do RioCentro, que foi a parte central do evento, e de lá nós operávamos e monitorávamos e tratávamos os eventos de segurança que aconteciam nos outros ambientes de tecnologia. No site oficial do evento, por exemplo, no Comando Militar do Leste, que tem os sistemas de comando e controle. Agora, para a Copa das Confederações, cada cidade-sede tem o seu centro de comando e controle, tanto regional, do estado e do município, como também, digamos, nacional, onde vai trabalhar as forças armadas e a segurança de cada cidade. Então, esse trabalho vai ser um pouco diferenciado. O CDC vai montar a sua central de monitoração em Brasília, já está montada. De lá é que ele vai articular todas as outras cidades-sedes. Então, nós vamos colocar elementos do destacamento nos centros de comandos regionais, nos centros de comandos de controle das forças armadas, em cada dessas cidades. E eles vão funcionar como ligação entre o que está acontecendo lá e nós aqui, nós aqui não, desculpe, nós em Brasília. O Brasil está entre os top 5 de ataques cibernéticos. Pelo menos as pesquisas da RSA colocam assim. E várias outras pesquisas de empresas de segurança da informação colocam o Brasil, tanto como o alvo maior dos ataques, como um dos maiores atacantes nessa área de segurança cibernética. Vocês estão prevendo muitos ataques para essa época? É, essa parte de segurança é complexa. A percepção que se tem é que o país é um país calmo, mordeiro, que não há terrorismo. E foi até interessante que a postura mudou um pouco depois de Boston, do atentado à maratona de Boston. Mas na prática a gente já tem mapeado essas ameaças, já está trabalhando há algum tempo na parte de inteligência cibernética, levantando alguns possíveis atores que sejam contrários, a gente chama de ameaças, forças Ortiz na área militar. Então a gente já está levantando essas ameaças, já está mapeando o modo como a gente pode operar para tentar ser proativo e quando receber o ataque, ou o que seja, a gente consiga reagir, mitigar e ter resiliência, ou seja, resistir o maior tempo possível àquele tipo de ataque. Agora, sem dúvida, a possibilidade de acontecer é real, ela aconteceu na RimaGente. Nós tivemos lá um fenômeno interessante que foi uma aglutinação de ativistas com os hackers. A gente chamou de hacker ativismo. Então eles se juntaram nas redes sociais, se juntaram online e cada um utilizando o que tinha de melhor, procuraram colocar as suas ideias dentro das páginas, desfigurar páginas. O que aconteceu lá? Isso realmente é uma preocupação. A gente tem a nossa lista de ameaças e a gente está trabalhando em cima dela aí. Há uma parte do governo, principalmente foi colocada aqui por parte do Gabinete de Segurança, da informação institucional da Presidência da República, que falta um órgão para coordenar, para articular as estratégias de defesa cibernética no Brasil. Como é que vocês no Centro de Defesa Cibernética veem isso? Está realmente faltando uma política nacional nessa área? O Estado, vamos falar de Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro não tem um órgão que o represente internacionalmente, um órgão único, na parte de segurança cibernética. Então, aí a gente tem que entrar no conceito do que é segurança cibernética, o que é defesa cibernética, o que é segurança e informação. Quem contém quem? Então, é um pouquinho de semântica nisso. Mas tem a defesa cibernética que já está bem estruturada e bem definida a cargo do Ministério da Defesa. Isso está pacificado. Tem a segurança e informação que está a cargo da segurança institucional. Também está pacificado desde o década de 3505 de 2000, se me falha a memória. Tem a Polícia Federal com a sua Secretaria de Repressão a Crimes Cibernéticos, já trabalha há algum tempo nisso. Mas na hora que... Quem é que junta isso, né? Quem é que vai unir os esforços, vai representar? Realmente esse órgão não tem. Em alguns eventos internacionais, o Ministério das Relações Exteriores, ele faz esse papel de aglutinador e o pessoal, digamos assim, vai junto, né? E vai com uma mesma ideia, vai com uma mesma espinha dorsal de pensamento, vai representar o Brasil internacionalmente. Aqui dentro, o que a gente viu foi momentos em que um órgão ou outro assumiu esse papel. Então, por exemplo, na Rio Mais 20, quem é que foi o aglutinador desses esforços nacionais que juntou e inclusive trabalhou dentro do próprio destacamento, Policiais Federais, Anatel, GSI, foi o Centro de Defesa Cibernética, com o destacamento. Então, na Rio Mais 20 foi bem pontual isso. Mas não é uma missão institucional do Centro de Defesa Cibernética ser esse órgão. Ele foi por conta do evento, das características do evento. Agora, para a Copa das Confederações, a gente tem a SESG, Secretaria Especial de Segurança para Grandes Eventos, que, de certa forma, está coordenando os esforços desses diversos órgãos envolvidos nisso. Mas é um papel temporário também, né? Ela é uma secretaria de projeto, ela tem hora para acabar. E ela não tem esse papel institucional para isso. Eu não sei se o ideal seria criar um órgão ou pegar um órgão já da Presidência da República para que ele consiga articular ou coordenar os esforços, né? Criar uma sinergia maior. A sinergia, ela existe, a articulação, ela existe, particularmente pela rede que é formada pelos elementos que integram esses órgãos diferenciados. O Brasil e a administração pública como um todo e próprias empresas privadas, você acredita que o Brasil entenda o que é ter uma política nacional de defesa cibernética? Essa pergunta foi difícil. Existe... nós não temos uma política de segurança cibernética, né? Nós ainda estamos caminhando com as leis, estamos tipificando crime cibernético, né? Então, é uma escalada, a gente está subindo uma escada, né? Passo a passo, né? Eu acho que, acredito, né? Que os órgãos, tanto privados como companhia, gostariam de ter, sim, uma política nacional de segurança cibernética, porque nós já temos algumas normas sobre segurança da informação no GSI. Já temos algumas atividades e estruturas, diretrizes sobre defesa cibernética. Temos, né, doutrina sobre... Estamos construindo doutrina de defesa cibernética. Mas, realmente, uma política nacional que utilize também a iniciativa privada, as empresas públicas, né? Aqueles órgãos ligados às infraestruturas críticas nacionais, energia, finanças, né? A parte de abastecimento de água, quer dizer, toda aquela estrutura que faz o Brasil se mexer, ele precisa de ter algum órgão que coordene. Coordene não, que articule a segurança em todos esses órgãos envolvidos. Falou de lei. O senhor acredita que a lei Carolina Dickmann, que foi aprovada, que ela poderá trazer algum efeito, em caso, agora, de algum ataque na Copa das Confederações, que essa lei possa vir a ser usada também como suporte à defesa cibernética nos grandes eventos? Como suporte no sentido, assim, de sua ação, né? Ou seja, agora fica mais fácil para a autoridade judicial enquadrar quem, algum provável criminoso que faça, por exemplo, um ataque de negação de serviço, que foi o caso, né? Ou, então, um ataque de apropriação de dados. Agora ficou mais fácil para a autoridade judicial, no caso, o juiz, é tomar a decisão e, realmente, para prender ou para atuar. Porque quem faz essa parte de atuação é a Polícia Federal, não é o CNF e a cibernética e nem o GSI. Cada um faz a sua parte. Mas a gente percebeu, inclusive na Rio+, que precisa que a autoridade judicial atenda a Cátia e a diligência instaurada pela Polícia Federal. E isso, para isso, ela tem que ter um respaldo legal. E agora essa lei, ela pode facilitar muito isso. Dar esse respaldo legal para que a Polícia Federal consiga atuar, realmente, e vá a partir para a repressão.